A gente vai começar do básico, a gente vai começar falando sobre se libertar das cifras Mesmo que você já toque de ouvido, preste atenção que pode ter alguma coisa aqui que você pulou Então vamos lá O que é tocar de ouvido? O que é não depender de cifra pra tocar alguma música? Vamos lá, o que é isso? O que é que eu sempre falo nos vídeos? É você gente, ouvir uma pessoa cantando ou escutar uma música pronta, um arranjo E conseguir tirar aquele arranjo só com o seu instrumento Você pega o instrumento ali com o seu ouvido relativo Você vai sair tocando, vai achar a tonalidade, vai achar a melodia e vai colocar os acordes corretos Isso é tocar de ouvido, sem depender de cifra, sem depender de aparelho que descobre a tonalidade Nada disso, sem depender de celular, você vai aprender a desenvolver sua percepção musical Que é uma coisa que Deus já te deu, você já nasceu aí com os dois ouvidos Então vamos lá, vamos aprender a tocar de ouvido e aprender a se libertar dessas cifras Gente, primeiro eu vou falar sobre os principais erros que as pessoas cometem ao começar a estudar Ou a tentar se libertar das cifras É assim, por exemplo, a pessoa acha que é só aprender campo harmônico Pronto, eu aprendendo campo harmônico eu já vou tocar de ouvido Não é só isso gente, tem um passo a passo e eu vou tentar abrir a mente de vocês aqui hoje Não é só campo harmônico E tem gente que quer gravar a tabela, quer gravar aquela tabela de campo harmônico Quer gravar aquilo ali e acha que gravando aquilo já vai tocar de ouvido Não, tem gente que já gravou 10 mil vezes a tabela, o campo harmônico e tudo Mas não consegue tocar de ouvido Porque não seguiu um passo a passo correto E hoje eu vou ensinar pra vocês, eu vou entregar o ouro aqui como eu sempre entrego nas aulas Presta atenção Ó, primeiro passo é corrigir os erros Não é só campo harmônico Não é só pegar os acordes aqui e sair colocando de qualquer jeito Não Você tem que entender uma coisa chamada Intervalos musicais Se você pulou esse estudo de intervalos musicais Pelo amor de Deus, hoje você vai aprender o que são intervalos musicais O que é intervalo gente? Intervalo é a distância entre uma nota e outra Então por exemplo, se eu estou aqui em dó maior O que é esse intervalo que todo mundo fala? É, se eu quiser eu tocar dó e dó sustenido Aqui teve um intervalo gente, ó Dó, dó sustenido Teve um intervalo aqui de alguma coisa A gente tem que descobrir qual é o nome desse intervalo E por que o nome dele é assim? Por exemplo, se eu estou aqui em dó Andei para dó sustenido Isso aqui se chama um semitom O que é semitom? É andar uma casinha só do instrumento aí da guitarra ou do violão Uma casinha É semitom Por isso eu estou aqui, ó Pronto, eu andei um semitom Ó Isso aqui é um semitom Se eu andar uma, duas casinhas Isso aqui se chama um tom Um tom Adianta, para que serve isso? Por que eu tenho que estudar intervalo? Por que eu tenho que estar estudando isso aí? Eu não quero saber disso Eu quero já armar os acordes Tocar as músicas Calma Sabia que aquele acorde lá de dó maior? Esse acordezão aqui de dó maior A gente toca no violão e na guitarra Ou até no teclado Isso aqui é a junção de intervalos Então muitas das vezes você já pulou Você já sabe o dó maior Você já toca Mas não sabe que isso aqui é intervalo Isso aqui é a junção de vários intervalos Por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó Dó Pera atenção, a gente vai pegar Dó Mi E Sol Dó Mi Sol Isso aqui é um dó maior, gente Só que muita gente nem conhece esse formato aqui Presta atenção, isso aqui é um dó maior É o mesmo dó maior que está aqui Só que a gente está fazendo uma parte mais aguda Porque fica melhor de vocês visualizarem Presta atenção, ó Dó Mi Sol Tríade maior Agora, Jonathan Como é que eu estudo os intervalos? Primeiro você vai estudar intervalos, já falei Vai estudar agora a formação dos acordes Por exemplo, a gente vai pegar pelos acordes maiores Por exemplo, o acorde maior Como é que forma o acorde maior? Tônica Terça E quinta Justa Como é que eu acho a terça? Você conta Dó Ré Mi Terça maior Dó Ré Mi Dó E Mi Intervalo de terça maior Toda vez que você for estudar intervalos For estudar uma escala For estudar um acorde Uma cadência Uma harmonia Solfeja Pelo amor de Deus Solfeja O que é solfejar, Jonathan? Aí você cantar ou lá Fica treinando lá Solfeja Por que você tem que solfejar? Para você internalizar esse som na sua mente De uma terça maior Você tem que solfejar isso E agora está faltando a notinha É o sol Pronto Maior Aprendeu o maior? Vamos aprender como é que forma um acorde menor Dó Terça menor O que é uma terça menor? Gente É o intervalo Você vai contar Um Dois Três Cheguei no Mi maior Você vai voltar o Mi maior Uma casa Pronto Terça menor É isso Você anda Um tom Dois tom Chegou aqui Volta Pronto Chegou na terça menor Terça menor Acorde menor Qual a diferença de um acorde maior para um acorde menor? A terça Se a terça é maior O acorde é maior Se a terça é menor Acorde menor Essa é a diferença E como é que a gente estuda isso? Solfejando Para que solfejar? Para eternalizar o som na sua mente Pelo amor de Deus Estuda isso Intervalo Formação de acorde Agora a gente vai entender campo harmônico E campo harmônico não é decorar Tira isso da cabeça de vocês Por exemplo Se eu vou tocar uma música Ela está em Ré A música tem Ré Tem Lá Si menor E Sol Não fica tentando decorar isso aqui Pensa como graus Troca Os acordes Por números Por exemplo A tônica vai ser número 1 Por exemplo A tônica é número 1 Você está aqui em Ré Quem é o quinto grau de Ré? Você conta Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Lá Isso aqui é 5 agora O Si menor vai ser 6 E o Sol vai ser 4 Presta atenção nisso Quando você conta em números em graus Fica muito melhor Por quê? Presta atenção Se eu faço aqui 1 5 maior 6 menor E 4 maior Como é, Jonathan? Que eu vou transpor isso aqui Para Dó agora Como é que eu vou tocar em Dó? Eu vou precisar falar Em Dó Eu vou ter que gravar Dó Depois vai ser Quem é o quinto grau de Dó? Será que é Sol? Gente, pensa em movimento Isso aqui Movimento 6 e 4 Como é que eu faço isso aqui Agora em Dó? Eu vou pegar minha mão Que estava aqui em Ré Na tônica Arrastar para Dó E fazer o mesmo movimento Toquei a música Eu toquei a música em Dó Rapidamente Sem pensar em muita coisa Eu boto o número 1 5 6 menor E 4 Como é que eu faço agora Para tocar em Dó sustenido? Eu pego minha mão Que estava em Dó Arrasto para Dó sustenido E faço Pronto! Como é que eu faço Para tocar isso em Fá? Chega em Fá E faz Do jeito que eu estou passando aqui Do jeito que eu estou passando aqui Desse jeito aqui Você consegue transpor uma música Em questão de segundos Você vai Você vê Visualize Você pega lá Alguém está tocando lá em Sol Sol Ré E menor E Dó Aí eu quero transpor isso Para Sol sustenido Em segundos Você visualiza ali O que ele fez Visualiza Só o movimento Aí eu já sei tocar Sustenido Só fazer o movimento Sustenido Pronto gente Segundo Em Lá Qual é a sequência Que forma o campo amante? Vamos lá Você está em Dó Um maior Dois menor Três menor Quatro maior Cinco maior Seis menor E sete meios diminutos Você pode até isolar esse sete aqui Usar só até o seis Você já vai tocar Noventa por cento das músicas Não precisa decorar Pensa em movimento Fica bem mais fácil Já expliquei sobre intervalo Formação de acorde maior e menor E campo harmônico Aprendi campo harmônico Já sei Intervalo Já sei formação de acorde O que eu tenho que fazer agora? Solfejar de novo Cantarola Isso aí Pega aqui Já entendi campo harmônico Já internalizei os intervalos Já entendi como é que funciona O movimento Já sei Agora está na hora de tocar de ouvido Agora está na hora de se desenvolver E o que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá Eu vou colocar uma capela aqui Uma capela aleatória aqui Vamos lá E eu quero ver Quem vai acertar primeiro A tonalidade dessa capela Que eu quero ver hoje Vamos lá Jesus querido Em qual tonalidade está a capela? Eu quero ver quem é bom de ouvido aí Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Vamos lá Em qual tonalidade está essa capela? Quero ver quem vai acertar Quero ver quem vai acertar, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ver agora Estou lendo comentário aqui Estou lendo aqui também Fala com muito amor Fala com muito amor E neste mesmo som Só que a música Ela estava em Fá sustenido E essa capela é interessante Porque ela está em Fá sustenido E do nada ela sobe para Sol E depois volta Saiu da nota e voltou Só vai sentir isso aqui Quem tem ouvido o musical bem sensível Então Quem falou Fá sustenido aí Acertou de cara Tem muita gente que errou Você que errou Qual é a dica que eu dou Para a primeira vez que você vê uma capela Vamos lá Vou colocar outra capela aqui E vou fazer ao vivo com vocês aqui Ó A pessoa começou a cantar Não vai colocando acorde não 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 vai colocando acorde Tenta cantar junto Vamos lá Tente o coração Tente o coração Sofejou? Tenta achar agora Enfermente oração Enfermente oração Bora lá Bora ver Gente Eu só usei uma técnica Que eu só sofejei Enfermente oração Só isso E sai descendo Qual é o próximo acorde Achei que está sostenido Para onde é que eu vou agora Vamos lá Para onde é que eu vou E aí Quando tudo Ó Ficou grave a música Quando tudo Cai ó Quinto grau Deixar E no altar Repousou Tônica Gente Deixar Música é sentimento Presta atenção nisso Pelo amor de Deus Você que está tocando a música Show aqui É sentimento Ficou grave Quinto grau Repousou Tônica Aguda Quarto grau Gente O que é quinto grau aqui? É dominante É um acorde de tensão É um acorde dominante Repouso Tônica Quarto grau Subdominante Afastamento Sensação de afastamento Grava isso na sua mente Os três principais acordes Depois O que vai vir aqui agora Vai ser São relativos Segundo grau relativo O sexto grau relativo Terceiro grau relativo Então pensa nos três principais Aprende a tocar simples Com os três principais Sentimento Tônica Repouso Dominante Afastamento Dominante Repouso Pensa nisso Ó Ó Vamos lá Vai ficar agudo Ó Ficou agudo Gente Quarto grau Ó Tônica Ó Ó Todo Teu ser Ele controla Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares No Gente Entendeu A sensação De afastamento De dominante De repouso Gente Eu coloquei Uma música da ARP Você pode tirar Qualquer música Qualquer música Que você quiser Nessa forma Gente É muito legal Presta atenção Se você estudar Todos os dias as dicas que eu dou aqui nas minhas redes sociais, você vai aprender você vai desenvolver seu ouvido musical e esse foi o recado que eu tenho para dar a vocês estude intervalo, estude as inversões, se desenvolva você que está aí me assistindo, você que ficou até aqui agora gente, a dica que eu dou, estuda todo dia pega o instrumento e dá uma praticada que você vai avançar só você clicar, já cai no meu WhatsApp e você que está aqui, link na minha bíblia você quer saber como são minhas aulas qualquer consumir é vitalício, paga uma vez só me fala aí se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando aí para vocês me fala se vocês estão aprendendo, estão se desenvolvendo esse é o vídeo de vocês, até a próxima live